Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos mais uma coluna da Prozis aqui ao canal. Vamos a isto? Hoje trazemos então mais uma coluna da Prozis. Realmente o som é uma das coisas que nós tanto gostamos de testar como vocês adoram aqui no canal e pedem-nos muitas vezes. Hoje trazemos então esta coluna, vai ficar aqui em baixo o modelo, tudo certinho e não se esqueçam que tem então o nosso cupão é Geekalmo, tem sempre 10% e podem também passar no nosso Instagram, no nosso Facebook e vão sempre tendo também acesso a outro tipo de promoções. Normalmente quando saem vídeos vão ter sempre promoções diferentes associadas então aos produtos que nós obviamente colocamos aqui no canal. Posto isto, vamos então começar pelas especificações desta coluna. Ao nível dos speakers, que é isto que nos dá o som, basicamente nós temos então aqui 4 colunas temos 2 de 13W e temos outras 2 de 3W de potência. Relativamente a esta coluna, temos microfone incorporado para vocês poderem atender as vossas chamadas e no que toca à bateria, contamos então com 4000 mAh. Falando então das portas que esta coluna traz, basicamente vocês têm então um jack 3.5mm, uma entrada contamos também com um micro USB para carregamento e uma saída USB tipo A para servir de powerbank. Portanto, vocês podem carregar o vosso telemóvel, hipoteticamente, com esta coluna. Relativamente aos botões, aqui em cima vocês têm vários botões e contamos então com o botão de ON e OFF, o botão de pausa e play, o botão menos e mais para o volume e o último botão então para atender ou desligar chamadas. Esta coluna é uma coluna Bluetooth, no entanto, mais uma vez nós não vos conseguimos dizer qual é a versão do Bluetooth, isto porque realmente estamos a ter alguma dificuldade, vemos na caixa, vemos no manual e realmente não indica, mas pronto, é uma coluna Bluetooth. Ao nível de resistência, contamos então com IP67, isto significa que podem atirar com água e pó para cima da vossa coluna, que ela vai se manter impecável. O peso desta coluna tem 1,45 kg, relativamente ao preço, sem qualquer tipo de promoção, vocês a encontram a 99€. Não se esqueçam que têm sempre promoções quer da Prozis, quer também do nosso cupão, portanto, tem o link aqui em baixo, podem facilmente ver, porque isto vai sempre alterando, estão a perceber? Hoje a Prozis tem uma promoção, amanhã tem outra, depois da amanhã pode nem ter nenhuma, portanto, depende sempre, convém vocês irem vendo. Na caixa, isto também é importante, basicamente dentro da caixa vocês têm a coluna, obviamente, têm o cabo micro USB para carregamento, contam também com um cabo jack 3.5mm e também com o manual de instruções. Vamos então falar sobre o design desta coluna, pessoal, o design da Prozis é sempre muito mais desportivo do que outro tipo de marcas, obviamente, portanto, contem sempre normalmente com isso. Este é um verde tropa, não é de toda a minha cor favorita, mas eu acho que a nível de coluna até que resulta bem. Tem aqui uma corda para vocês poderem segurar, é bastante resistente, portanto, nada a apontar sobre isso. Aqui, eu tive de deixar isto já ligeiramente aberto, porque senão não vos conseguia mostrar, mas basicamente, ela tem, aqui é as portas, ficam as portas e tem esta tampa bastante resistente, portanto, significa que para aqui não vai entrar água, o que é muito bom. Aqui em cima vocês têm os botões que têm luz à volta do botão, já vamos falar sobre isso mais à frente. Pronto, e basicamente é por aí. Ela mostra, parece ser bastante robusta, é pesadona, mas também é grandota, portanto, não estávamos à espera de ser a coisa mais leve da vida, não é verdade? Mas a nível de design, basicamente, é isso. Vamos falar, então, do tipo de carregamento, basicamente, já vos dissemos que é micro USB. Poderíamos aqui ter avançado para um Type-C, penso eu, até porque a Prozi já tem outro tipo de equipamentos mais baratos e mais pequenos que já têm Type-C, portanto, para pessoas como nós, até têm várias coisas da Prozi, se calhar, até era por terem essa forma de carregamento. Portanto, essa é uma das primeiras coisas que vos temos a apontar, que têm de ter um carregador micro USB, se não quiserem levar todos os carregadores para fora de casa. Relativamente, então, aqui às luzinhas dos botões, isto é uma coisa que nós vos queremos indicar, porque, realmente, foi uma coisa que nós não gostámos. Basicamente, esta luz não está propriamente aqui a fazer nada, estão a perceber, porque a luz em si não elimina propriamente... Imaginem, só se vocês estiverem no escuro, continuam sem saber qual é o botão que está aqui, estão a perceber? Ou seja, a luz não elimina o suficiente para vocês verem o botão em si. E depois, faz ali uns tremoliques que, basicamente, não ata nem desata, estão a ver? Não é algo apelativo, há. Portanto, mais valia não ter ou a possibilidade de desligarmos, que não é possível. Vamos, então, falar do som, que é isso que realmente importa numa coluna, principalmente numa coluna deste valor. E uma das coisas que vos queremos indicar é que esta coluna tem os médios e os agudos bastante definidos. Portanto, nós achávamos que isto seria uma coluna mais extra base, se estão a perceber, até pelo formato dela, não sei porque já tínhamos essa ideia pré-formatada. No entanto, não é. O que acontece é que tem uma saída de ar na parte de trás, portanto, a parte da frente é onde diz para os is, obviamente, e na parte de trás tem, então, uma saída de ar que faz com que vocês tenham uns graves ligeiramente maiores do que o resto, estão a perceber? Mas não é um extra base, não chega a ser isso. Obviamente, comparativamente com outras colunas da Prozis, esta seria uma versão que nós aconselhamos para música ligeiramente com mais batida, mas não é extra base. Se vocês gostam de música mesmo com muita batida e isso é que vocês gostam, esta continua a ser, apesar de ser das melhores opções dentro da Prozis, pelo menos daquilo que nós já testámos, continua a não ser uma opção viável para vocês. Relativamente ao delay no som, esta coluna tem um pouquinho de delay, no entanto, vocês conseguem utilizá-la facilmente também com o projetor que tivemos aqui no canal há relativamente pouco tempo, vamos deixar aqui em cima linkado, aqui, aqui, bom, um destes canos. Isto não gravar há muito tempo é complicado, depois vocês já não sabem o que é que estão aqui a fazer. Mas sim, basicamente, facilmente, vocês conseguem usar este tipo de colunas, estas, especificamente, podem ligar por Bluetooth, então, ao projetor e conseguem ver um vídeo, um filme, sem qualquer tipo de problemas. Tem um delay, mas é mesmo um delay muito ligeiro. Portanto, tudo ok. Falando, então, diretamente do preço versus qualidade, nós aqui, já vos dissemos, somos muito sinceros e muito transparentes, independentemente se é a parceria, se não é. Nós queremos que vocês tenham, realmente, produtos de qualidade, de preferência, ao menor preço possível, não é verdade? Esta coluna, sim, realmente, o preço é um bocadinho mais caro do que o que nós acharíamos, portanto, para uma coluna desta qualidade. Não é que ela não tenha qualidade, ok, pessoal? Não é nada disso, ela realmente tem qualidade, no entanto, achamos que poderia ser um pouquinho mais barata. No entanto, estamos aqui a falar do valor dos 99€. Depois, vocês têm sempre promoções, nomeadamente, a Prozis tem cupons de 25%, pronto, e nesse tipo de promoções, sim, pode compensar. Depende, também, do vosso tipo de música, daquilo que vocês, efetivamente, precisam para o vosso dia-a-dia. E vamos, então, passar para os pontos negativos e positivos desta coluna, e vamos, então, como sempre, começar pelos negativos. E os negativos, então, são, em primeiro lugar, têm de ser estas luzinhas dos botões, porque não fazem cá nada, estão a perceber? Se fossem no formato do que o botão faz, tipo, em triângulo ou para o play, pronto. Esse tipo de situações, sim, era porreiro, no entanto, assim, não gostámos de todos, e depois ele termelica, e nós não gostamos muito disso. Portanto, era bom ter estas luzes, mas noutro formato. O segundo ponto negativo é, então, o preço. Realmente, achamos que é uma coluna um pouquinho cara para aquilo que nos traz. A Prozis tem imensas opções, mais baratas também, que dá, igualmente, para fazer a função desta, com pequenas alterações, obviamente, para quem gosta de batida, não muito acentuada. Esta poderá ser uma opção, como já vos dissemos. Ao nível de pontos positivos, que, obviamente, desta coluna também os tem, basicamente, o som é super equilibrado, portanto, nisto, é um grande ponto positivo deste produto. E o segundo ponto positivo é a qualidade de construção. Pessoal, nós sentimos que isto, se cair, não lhe acontece nada, para além de partir o chão. Basicamente, é isto. Ela parece ser bastante robusta. Nós, efetivamente, não andamos a tirar com isto para o chão, porque muitos produtos, nós gostamos, efetivamente, de ficar com eles, não é? E, realmente, isto vai nos dar bastante jeito. E, portanto, há alguns testes que nos perguntam porquê é que nós não fazemos, porque nós não gostamos, propriamente, de estragar produtos. Ok, pessoal, nós não andamos a partir coisas só para ver se elas são resistentes. Pronto. Um dia, quiçá, quando nós tivermos um canal muito grande e tivermos possibilidades para isso, se calhar também compramos iPhones pós-partir e coisas de género. Mas, neste momento, não é isso que se pretende. Nós testamos numa utilização normal. Portanto, esta coluna, numa utilização normal, parece-nos ser bastante robusta para aquilo que é. E, pronto, pessoal, ficamos por aqui. É mais uma análise. Digam-nos aqui embaixo nos comentários que produtos da Proziz é que gostavam de ver aqui. Como já puderam assistir várias vezes, nós vemos os vossos comentários e, quando podemos, trazemos, obviamente. Portanto, digam-nos aqui embaixo o que é que gostariam de ver aqui no canal. Passem também nas nossas redes sociais para aproveitarem todos os descontos que nós possamos arranjar para vocês e vemos-nos num próximo vídeo. Tchau, tchau!